Convolution Fala ai galera, beleza? Aqui é o Berco, Segundo Confix, Crash Bandicoot, Corc X X Back Pra começar aqui, eu vou pegar a Coco, galera Bom, Último Episódio, já se enfrei com o Heaper Who Pra quem não viu, é lá E pra começar, só vou entrar nessa face aqui Let's Go Já comecei bem Tchau 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 O que é isso? 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 Eu não pense que é como pegar aquela caixa lá Não! Basta para a próxima fase! 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 Ah! Basta para a próxima fase! 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 10 de 25 cristais. Você está no caminho. Eu estou correndo de baixo no poder, então a comunicação desse ponto será difícil. Lembre-se, eu estou contando em você. A carga para os seus irmãos como... Comecei bem! Comecei! Cai, corre, corre! Conseguimos! O que é isso? Eu vou terminar esse vídeo por aqui, se gostaram, deixe seu like, se não for alguém inscrito, se inscreva no canal, falou!